Um caninossauro rex da era mesozaica foi de atravessar a linha do trem. Bem aqui em frente é a casinha 35 e só que ele pensou que ia dar tempo, né? Que o trem vinha lá, mas assim, só que ele se danou-se, né coitado? Porque o trem veio de lá e escapelou ele, aí estrupelou o bicho, olha os caninos dele, rapaz! Veio de uma bordoada na costela, por consequência ele se virou e a cabeça pegou na roda do trem, ela arrancou até o scalpo dele ali, olha ali como é que ficou carequinho, tá vendo? Isso assim, é a minha dedução lógica que eu estou pensando aqui assim agora, mas acho que foi isso mesmo. A roda do trem passou em cima do rabo dele, ela arrancou um pedaço, ficou só um cotoquinho, né? Ou às vezes ela já era cotó de natureza, né? Mas eu não sei não, eu só sei que ele se finou-se aqui, em frente à casinha de número 35. Rapaz, aquele número 35 ali, ele é, rapaz, ele é um número homogêneo lá, olha. O acordo que você vai andando, pra cá, ele vai acertando lá, rapaz, olha só, impressionante. E mais pra cá, ele se distorce novamente. Mas voltando aqui, ó, ao caninossauro, infelizmente, essa espécie já em extinção não resistiu ao poderoso trem de ferro.